Olá, meus caros, tudo bem? Espero que sim! Nós estamos aqui, Sobreira Formosa, numa linda tarde de primavera. Hoje nós vamos ver lindas imagens primaveris aqui desta região de Proença-a-Nova, especialmente da minha aldeia. Espero que gostem. Envio a todos um abraço. Até mais! Aqui nós temos Alperces. No Brasil nós chamamos de ameixa, ameixa amarela, e lá ela trai muitos morcegos. Aqui eu ainda não vi morcego. No Brasil Como o Portugato tem encantos, não? Aqui é uma simples vila, pequenina, bem no interior de Portugal, da beira baixa. Tem imagens dessas árvores, todas vermelhas, também de folhas caídas no outono e inverno. Agora é primavera, tudo muito, bastante verdejante, e uma luz incrível. As laranjinhas ainda resistem. Não então, não é pequena. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.